Eu ando pelas ruas sem meu coração As luzes desta noite não me prendem mais Deixei-o no sacrário após a comunhão E trago no meu peito a mais profunda paz Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em Tuas mãos A Tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar ao lar dos meus irmãos Você não tenha medo de viver assim Trocando a vida inteira por um grande amor Pois tudo aqui na vida sempre tem um fim Só é perene a vida que vem do Senhor Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em Tuas mãos A Tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar ao lar dos meus irmãos Oh meu Jesus, que posso mais buscar Oh meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em Tuas mãos A Tua luz eu quero irradiar A Tua luz eu quero irradiar Amém Márcio Cruz aqui no Revolução Jesus Bem-vindo